Boa tarde a todos, vamos retomar a nossa reunião pública ordinária da diretoria, solicito o secretário que chama o próximo item. Boa tarde a todos, então retornando a ordem pré-estabelecida da pauta, passo a chamar o item de número 1, processo 48.500-0053-43-2017-11, que trata da proposta de abertura de urgência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão 6-2017 da ANEL, destinado a compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente, denominado leilão de energia existente A-1 e A-2 de 2017, nos termos da portaria MME 388-2017. O relator é o diretor André Pectone da Nóbrega, que em razão de suas férias o voto será lido pelo diretor José de Rosa Júnior. Pela portaria MME 388-17, o MME incumbiu a ANEL de promover direto e indiretamente os leilões de compra de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existente em 2017, denominados leilão de energia existente A-1 e A-2 de 2017. E segundo o artigo 2º dessa portaria, caberá a ANEL elaborar o edital e seus anexos, os contratos de comercialização no ambiente regulado, bem como adotar medidas necessárias para a promoção dos leilões de energia existente de que trata o artigo 1º em conformidade com as diretrizes a seguir indicada, além daquelas definidas na portaria MME 514 e 536 e de outras que vieram a ser estabelecidas pela MME. A energia elétrica comercializada será objeto da CCAR, na modalidade por quantidade de energia e os custos decorrentes dos riscos hidrológicos serão integralmente assumidos pelos vendedores. O suprimento de energia elétrica no leilão existente A-1 de 2017 terá início em 1 de janeiro de 2018 e término em 31 de dezembro de 2019. E o suprimento de energia elétrica no leilão A-2 de 2017 terá início em 1 de janeiro de 2019 e término em 31 de dezembro de 2020. E os CCARs deverão estabelecer que não haverá qualquer atualização do preço de energia durante sua vigência. Já o artigo 3º da portaria MME, os agentes de distribuição deverão apresentar até 25 de outubro de 2017 a declaração de necessidade para a TRIM para 2018 e 2019, de acordo com o disposto no artigo 24 do decreto 563 de 2004, retificando ou ratificando as informações de necessidade já apresentadas no termo de portaria MME 281 de 2017. E na 40ª sessão de sorteio público ordinária, realizada em 9 de outubro de 2017, o processo foi distribuída à relatoria do diretor André. Por meio da nota técnica 27 de 2017, a Comissão Especial de Estação apresentou no dia de editar os respectivos anexos do leilão 6 e recomendou a abertura de audiência pública exclusivamente para o intercâmbio documental entre 19 de outubro a 7 de novembro de 2017, a fim de subsidiar a aprovação do edital. É o voto. Procuradoria. Com relação aos itens 1, 8 e 9, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4, parágrafo 3º do leilão 942796. As minutas de edital e CCAR elaboradas pela CEL reproduzem basicamente os modelos adotados nos últimos leilões de empreendimento de geração de energia elétrica existente, aprovado por essa diretoria. E a minuta do CCAR desse leilão, contudo, inovou na relação ao CCAR anterior, ao estabelecer que, durante os dois anos de vigência desse contrato, não haverá qualquer atualização de preço de energia consoante com as diretrizes da portaria MME 388. E a audiência pública, usualmente instaurada com 30 dias de duração, nesse caso, terá 20 para conciliar os prazos legais e a realização do leilão definido no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8666, o qual estabelece o prazo mínimo de 30 dias entre a publicação do edital e a realização do certame com início de suprimento em 1º de janeiro de 2018. Ressalto-se que a definição de 20 dias para a duração dessa audiência pública está respaldada no parágrafo 1º do artigo 17 da Resolução 273, que permite a redução desse prazo desde que justificaram pela unidade organizacional responsável pela instrução processual. A partir de tal análise das considerações apresentadas, nos processos, o diretor André vota pela instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, entre 17 de outubro e 7 de novembro de 2017, visando colher subsídio de informações para aprimorar a medida de edital e dos respectivos anexos do leilão 6 e 17, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente dos empreendimentos de geração existentes na modalidade por quantidade, qualquer que seja a fonte de geração, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu pela instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, entre os dias 19 de outubro e 7 de novembro de 2017, visando colher subsídio de informações para aprimorar a minuta do edital dos respectivos anexos do leilão 6 e 2017, o qual se destina à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, na modalidade por quantidade, qualquer que seja a fonte de geração. Próximo item.